Encerrou no relevado do Complexo da AFA, Academia de Futebol de Angola, a terceira jornada da Série B do Torneio Corporativo de Futebol 7 Fute Liga Puma 2024. Edilson Kisenga e Panilson Manuel deram expressão mínima à vitória da Gazisto. Tivemos a trabalhar para este jogo, que precisamos de pontuar. Está de parabéns à equipa. Não foi um jogo fácil. Demos tudo o que tínhamos para dar. Agora vamos nos preparar para a Fute Copa, que já está o sorteiro, que é a próxima semana. Visto também que provavelmente teremos dois jogos, o campeonato da Fute Copa. Então vamos afinar as nossas máquinas para ver se entramos a ganhar para o próximo jogo. Foi um bom jogo. Nós estamos a evoluir, visto que já tivemos uma derrota pesada, que foi com a total. Mas a equipa está com uma mentalidade forte e tivemos um... Eu acho que foi um bom esforço dos meus atletas e o próximo jogo será melhor. Nesta jornada da Série B, folgou a equipa da Total Energia. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.